Então, deixa eu te falar, posso mandar um nude pra você? Eu nunca peço nude pra ninguém, afinal de contas eu sou homem casado, mas às vezes as pessoas mandam. Agora eu vou confessar a vocês que eu tenho uma certa... Eu tenho uma coleção de fotos que as pessoas me mandam, que eu peço pra pessoa escrever meu nome da pessoa, geralmente acompanhado de um coração depois, e me mandar foto que eu coleciono. Eu tô pensando, inclusive, em fazer um livro disso, acho que ficaria bonito. Tô falando isso pra gente já cortar caminho, se você tá pensando em me mandar um nude, já me manda com meu nome escrito na... E saiba que eu vou guardar essa foto, então você nunca vai ser identificado, mas eu vou guardar com muito carinho. Aliás, quem conseguir escrever Carmo Dallavecchia, dá. Casa comigo.